Salve pessoal, XP resolve, André Luiz, códigos de linguagens, literatura e assuntos aleatórios. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver um item do Enem do ano de 2009, foi uma prova cancelada. Temos aqui o morcego, meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a guela, ígneo, escaldante e molho? Eu vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforço-os faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio o parto? A consciência humana é este morcego, por mais que a gente faça a noite e ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Augusto Rodrigues dos Anjos. Paraíba, um abraço. Um abraço. Paraíba, masculina, mulher, macho, sim, senhor. Criou aí um poeta macho. Em cabra, diga aí, cabra macho ou Augusto dos Anjos. O lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio com o gosto do macabro e do horroroso, dificulta que se seja na obra de Augusto dos Anjos o olhar clínico, comportamento analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. Em consonância com os comentários do texto 2, acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O Morcego apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma estética capaz de conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense na estrutura lírica da poesia, de reencantar a vida pelos mistérios com que os fatos banais são revestidos na poesia, de abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano, de representar, realisticamente, as dificuldades do cotidiano sem associá-los a reflexões de inconsistencial, expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro. Então, a gente vai ter que focar em cima do que o Iten está pedindo. Então, vamos lá. O Iten fala muito do texto 2. Então, ele nos deu o texto 1, para que nós conheçamos. E agora, ele oferece o texto 2, para que a gente possa fazer reflexões. O texto 2 diz que o lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio com gosto do macabro e do horroroso dificulta que se veja, na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico. Então, existe um olhar clínico na obra de Augusto dos Anjos. Um comportamento em que ele analisa as coisas do mundo com uma certa frieza, com um caráter de impessoalidade científica. Ou seja, o escritor, esse crítico literário, o qual não consigo depreender quem seria, mas o nome da obra está aqui, é isso que importa. E também não importa saber o autor nem o nome da obra. Na verdade, o que importa mesmo é um texto. Então, ele se coloca muito diretamente sobre um problema que nós temos quando falamos de Augusto dos Anjos, que é a mania da gente só enxergar o macabro e o horroroso na obra dele. O escritor, esse crítico, está dizendo que, por causa desse lugar comum que todos nós adotamos, ao falarmos da poesia de Augusto dos Anjos, que é realmente ligada ao horror, ao macabro. Mas isso impede que a gente consiga perceber que ele era um poeta frio, dominado pela impessoalidade científica, um cara de um olhar clínico e de visão analítica do mundo, da existência. Então, o que você tem que levar em consideração é essa informação aqui no finalzinho. Então, qual é a percepção de mundo que o texto 2 apresenta sobre a poética de Augusto dos Anjos? Qual é? É a do macabro e o do horroroso? Ou é a visão de frieza, a visão técnica e pessoal científica analítica? Na verdade, eis aí o pulo do gato para a gente resolver bem esse item. Aí a gente vai lá escolher e aquele que melhor enquadra-se nesse conjunto de elementos vai realmente caracterizar a obra dele, certo? Então, o que é que nós temos aí? O analítico, olha, o analítico, o distanciamento, que é a impessoalidade. Então, quando ele diz analítico, está aqui. Quando ele diz a impessoalidade, é o distanciamento. Jóia? Então, o que é que Augusto dos Anjos faz? Aborda dilemas humanos, como esse aqui apresentado no poema, e é um tema universal. Quando ele diz a consciência humana é algo pertinente a todo ser humano. E aí, casando com esse texto que faz a análise bacana. Então, qual é o item que melhor responde? É a letra C. Então, a letra C é o item que melhor aborda, que melhor amarra poema e texto crítico. Conseguir é isso que esse texto 2 está dizendo? Conseguir a atenção do leitor? Não, isso não aparece. Esse texto 2 está dizendo que quer reencantar os mistérios com fatos banais? Não, isso não foi dito. Esse texto diz que quer representar realisticamente as dificuldades do cotidiano, sem associá-los a reflexões existenciais. Nossa, pelo contrário, né? Está tudo aí. O próprio texto, quando coloca a consciência humana, já deixa isso num plano bastante universal. É a consciência de qualquer homem e de qualquer mulher. Expressar o caráter doentio da sociedade moderna, por meio do... Esse distrator aqui ficou muito bom, não foi? Olha, esse distrator aqui ficou muito bom. Porém, qual o problema desse distrator? É que o que o crítico queria realçar não era isso. Apesar disso estar na poética de Augusto dos Anjos, o que ele queria chamar a atenção é para esses aspectos que o macabro e o horroroso encobrem da poética de Augusto dos Anjos, tá bom? Então, na verdade, não é isso, não é isso que o texto quer que você entenda, que você realce. Ele quer te chamar a atenção para os aspectos em que Augusto dos Anjos nos surpreende através de uma visão fria, objetiva, impessoal, distanciada da existência humana. Professor André Luiz, Códigos e Linguagens, XP Resolve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.